Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu estou aqui na sala VIP Plaza Premium Lounge, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, depois do embarque. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, por hoje. Vocês vão conhecer aqui a sala VIP Plaza Premium Lounge, uma sala lindíssima, essa eu não conhecia. Conhecia a sala que fica antes do embarque, essa é depois do embarque. Dá uma olhadinha para vocês verem, para começar a degustar esta sala VIP. Vê! E os cartões que aceitam? Vamos saber quais são os cartões então? Então gente, os cartões do Bradesco, a Eterno, aquele cartão Visa Infinite, esse aqui, feito de metal, entra aqui. Os cartões do Banco do Brasil, todos os Visa Infinite do Banco do Brasil, varejo exclusivo, estilo, autos do Banco do Brasil Visa Infinite, e também o Smiles Visa Infinite. O cartão da cooperativa Unicred também entra aqui. Os cartões do Banco Santander, Unique Visa Infinite e Unlimited Santander. O Limited Visa Infinite. O cartão Visa Infinite da XP também entra aqui. Os cartões emitidos fora do Brasil, América Express, The Platinum Card e Centurion Card, entra na sala VIP Plaza Premium Lounge de graça. E tudo que tem aqui dentro é totalmente grátis para você, portador desses cartões. Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo. Ó pessoal, a sala VIP da Plaza Premium Lounge, Terminal 2, né? Eu tô no horário do café da manhã, agora exatamente 5 horas e 15 minutos, tá? Então o que nós temos pro café da manhã, muito legal, gostei. Diferente da sala do Bradesco, tá? Muito diferente. Ó, muito gostoso. Salgadinhas, ó, tá? Bebidas. Quem quer tomar uma cervejinha nessa hora pode também, né? Mas de hoje aqui não, vou comer. Bebidas. Bebidas. Estou aqui na sala do Plaza Premium Lounge Eu estou aqui na hora do café Agora é 5 horas e 15 minutos Então eu vou mostrar para vocês aqui O que nós temos nesse momento Bebidas, águas, refrigerantes Sobremesa Salgadinhos Está dando uma delícia Bolo, salada de fruta Então tem de tudo um pouquinho Lanche natural, pão de queijo Tá bom? Então esse será o café da manhã E café expresso, logicamente Uma delícia Estou aqui na sala do Plaza Premium Lounge Você entra com os cartões Dragon Pass Cartões América Express Emitidos fora do Brasil Também aceitam aqui na sala do Plaza Premium Lounge, Terminal 2 No aeroporto de Guarulhos Já já eu vou mostrar para vocês a sala VIP Para vocês conhecerem legal comigo a sala Gente, olha a sala VIP O tamanho da sala Plaza Premium Lounge Só para vocês conhecerem A sala é imensa Espaço Kids Vamos lá Para vocês conhecerem Olha o tamanho da sala Eu estou no horário do café da manhã Então o prato é diferente Tomar banho Masculino Feminino Eu não sei para onde eu estou indo Mas estamos indo Excepção Deixa eu mostrar aqui, pessoal O cartãozinho que está aceitando Smiles Do Banco do Brasil, né? Ó, XPVS Infinity Banco do Brasil Bradesco Banco do Brasil Operativo Unicred Banco do Brasil América Express Emitido fora do Brasil Centurion Emitido fora do Brasil Plaza Premium Lounge Tá? Que bonita Uma sala moderna Espaço cabine, ó Que legal Olha esse espaço, gente Que luxo, né? Bonito Aconchegante Olha o teto Que lindo Temos uma visão aqui, né? Igual em Nova York Olha que legal Que legal A gente pode ver os aviões E tal Né? Aqui é um bar Também Chega às sete horas da manhã Aqui Estou conhecendo com vocês A sala, tá? Eu não andei por aqui ainda Estou vendo com vocês Aqui juntos Ó Um lugar de se preguiçar Né? Delícia Gostoso Uma área pra Books Na hora de você fazer uma reuniãozinha E tal Sala de reunião Ó A sala pra reunião também tem Sofazinho Muito legal Mais biscoitinhos Sucos Ó Isso no café da manhã, tá? Eu não sei o almoço Como que funciona aqui Porque eu não vim em um almoço Mas tem um menu Que eu vou explicar pra vocês No café da manhã Que é um luxo, tá? Tem um menu do café da manhã Que nós vamos lá conhecer agora, tá? Comigo Bonita a sala Ó Tá? Muito bonita Deixa eu mostrar pra vocês Se você tá na mesa Tem esse QR Code Aí pelo QR Code Eles vão escolher o prato de vocês Tá? Escolheu pra A atendente na mesa Tá vendo? Tá vendo? Ela vem atrás da mesa pra vocês No meu caso aqui Eu pedi um Agora de manhã Um ovinho Ó que delícia Um ovinho Né? Um cafezinho Né? Um cafezinho Tá vendo? Ó Cafezinho Tudo isso, gente Ó Uma faixa De graça Aqueles cartões Que eu mostrei pra vocês Tô aqui na sala VIP Plaza Premium Lounge Terminal 2 No aeroporto de Guarulhos Eu tô indo pra Recife Né? E dei uma paradinha aqui Pra usar o cartão Dragon Pass No cartão da XP No caso Ou qualquer outro cartão Que tem acesso ao Dragon Pass Você entra por aqui No caso Banco Brasil Bradesco XP Santander E também O cartão Do Unicred Tá? E aqui na sala VIP Você encontra aí Nossa O espaço é maravilhoso Tá? Alimentação Um luxo Tá? E eu tô aqui de manhã Né? Agora é 5h30 Um luxo de sala Muito gostoso mesmo E tem um espaço de bar Ali também Que é muito legal Olha que bonito ali Só que ali Só vai abrir Às 7h da manhã Tá? Mas é muito bonita a sala E aqui você acessa Através dos cartões É O benefício Pelo Dragon Pass Essa sala só aceita Dragon Pass E cartões Emitidos Nos Estados Unidos Ou outro país De Platinum Car América Express De Platinum Car E o Centurion Card Emitido fora do Brasil Tá? A sala realmente É muito bonita Muito espaçosa Assim Em um horário de pico Talvez a gente vai encontrar Aqui uma Super lotação Mas até então O café da manhã Que tá muito gostoso Tá? Muito gostoso mesmo Muito bom Por sinal E eles servem Também Aqui no café Vocês podem De omelete Tá? Então vocês Apontam o QR Code Aqui Aí vai abrir o cardápio E vocês vão escolher O prato de vocês No caso Do café da manhã Tá? E no almoço Pratos Do almoço também Tá? Então é muito gostoso Espero que vocês Também sintam esse Prazer de estar Numa sala bíblica Como essa Que é muito boa mesmo E tudo isso aqui É de graça Você come e bebe de graça Ah! O cartão tem anuidade Tem anuidade nada Isso aí é papo Pra quem não sabe Né? O cartão XP Não tem anuidade nenhuma Tá? Ele é de graça Te dá dois ou quatro acessos No Dragon Pass De graça Tá bom? Ah! O café tá um pouquinho distante Né? O café Aqui tá, ó Cafézinho Vou pegar um cafézinho aqui, ó Muito top Vou abrir a maquininha Colocar meu cafezinho Aqui Deixa eu ver se tá limpinho Ó! Tá limpinho Tem que olhar, né? Fechar aqui E apertar Café curto Vai sair o cafézinho aqui E ali também tem um espaço café, ó Só que ele só vai abrir Às sete horas da manhã Como aqui é O horário que eu tô aqui Nesse momento, ó É dez pra seis Então da manhã Ali só vai abrir às sete Vamos esperar cair no cafezinho Preparando, ó lá Preparando Vai cafezinho, vai Vai lá Caindo no cafezinho Né? E bolinho Caso você queira um bolinho Também tem, ó Bolo de maçã Com canela Bolo diet, ó Bolo diet, né? Existe isso Meu Deus Tá falando que tem, né? Bolo diet Tem problema O bom, gente Que eu vou tomar meu cafezinho De graça Comer Já comi bastante café da manhã Aqui no Tama Delice Espaço do café Do almoço Né? A sala Como eu falei pra vocês É um deslumbre Muito luxuosa Lindíssima Quem se compara Com sala Bradesco E sala Aquela plaza Antes do embarque Isso aqui não tem nada a ver Com essas salas, tá? Talvez uma sala Que possa competir com essa É a sala da Da Gol A da Gol pode competir com essa A do Bradesco Não tem força, não Tá? Então vocês vão adorar Pode vir aqui Que vocês vão curtir mesmo Garanto vocês Que eles não vão se arrepender Pessoal Eu espero então Que vocês tenham gostado de mesmo Até o próximo Tchau Tchau Tchau